Oi e aí rapaziada do canal Bora mais um visão aí quem tiver gostando dos vídeos deixa o like se inscreva compartilha aí e bora para o vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.